Rapaz, assunto é só isso aí. O camarada me enviou esse vídeo alegre, rapaz, sem saber que não pode. Você não pode utilizar de armadilha de laço pra captura do javali, pra controle do javali, né? Mandou alegre, é, Bruno, é o javalizão que eu peguei, já chamei ele na bota daí. Falei, rapaz, não pode, moça, tá doido? Aí eu pedi a permissão pra utilizar do vídeo, pra alertar outros caçadores legalizados, ele permitiu, né? Falou, rapaz, ele mesmo falou assim, rapaz, não sabia não, é doido, se me pegam então eu perco minha papelada toda. Falei, perde. Você perde todo o aval que você adquiriu pra caça do javali e ainda é multado. Porque, no dizer do Ibama, a armadilha de laço causa sofrimento ao animal. Você só pode utilizar dos meios convencionais, uma armadilha de curral, né? Feita por cipó, coisa aíada assim, né? Pau do mato, ou então um gaiolão, né? De aço, né? Só dessa forma que pode ser caçado. Armadilha de laço, jamais, né?